E a gente segue em frente, claro, aqui pra você que tá nos assistindo nas multiplataformas da Jovem Pan, Morning Show, a todo vapor. Vamos trazer a nossa colunista de altíssima categoria Entende Tudo e Mais Um Pouco sobre a psicologia, não só do relacionamento, os comportamentos das pessoas de modo geral. E a gente vai estar trazendo ela sempre abrilhantando aqui o nosso Morning Show, doutora Pâmela Magalhães. Obrigado demais pela sua presença. Muito obrigado lá pra todos aqui, pra quem tá nos assistindo. Aliás, hoje, vários temas, meu, que eu fiquei convidada a falar. Vamos que vamos. Fiquei me segurando aqui pra falar. Então, por que a gente já não começa com o pé direito aqui, então? Pra falar que eu tenho visto realmente isso no meu convívio ali mais imediato, com certeza, talvez alguém aqui incorre nesse erro. Eu chutaria o Fabrício. E aí, tá ok? Que é o cara que fica pulando de um relacionamento no outro e não tem instabilidade total. Vamos falar mais sobre isso. Eu tô em busca. Eu tô invicto, André. 24 anos, isso é um relacionamento sério. Olha lá. O problema é falta de seriedade. Vou tocar um violino aqui pra você. 24 anos? Vou tocar um violino pro Fabrício aqui. Mas, doutora, a gente quer te ouvir, porque realmente é algo que a gente tá realmente vendo. Então, eu acho que também é reflexo desse imediatismo que contaminou a sociedade de modo geral, a incapacidade de realmente zelar ali por uma relação mais profunda e laços duradouros. Olha, eu vou aproveitar e fazer um laço, então, de tudo que foi falado que eu consegui, porque eu vim do litoral, vim de longe. Quando eu comecei a assistir, de fato, que eu consegui, eu peguei um pouquinho sobre o tema de depressão, síndrome do pânico, agora do Ozenpik. Acho que a gente fala de assuntos muito parecidos. Sem dúvida. Por exemplo, a ansiedade, que é o mal do século, a gente tem cada vez mais quem tá nos assistindo com certeza se sente ansioso e se pergunta eu sou ansioso, isso é um transtorno, como é? Então, o mundo nos convida a isso. A gente tá sempre com pressa, sempre correndo, sempre tentando entregar e tudo mais. A depressão e a ansiedade têm um terreno, além de, claro, como foi falado, genético e tal, esses fatores externos e o interno também, fazendo com que a gente fique o tempo inteiro muito apreensivo e muito se cobrando e as redes sociais, principalmente, acho que todos os veículos aí de mídia, nos estimulam a buscar algo além de nós, que sejamos mais perfeitos, que estejamos enquadrados em padrões, como ele disse muito bem. O Ozenpik, fiquei olhando o doutor Filipe ali falando, pensando. E as pessoas que usam isso o tempo inteiro, buscando estarem perfeitas, buscando estarem enquadradas. E essa história de pular de relacionamento, de nunca estar satisfeito com aquilo que se tem, isso vem também como um modo de vida de hoje. Estar num relacionamento, isso requer que a gente lide, 24 anos, que a gente lide com tolerância, com flexibilidade, com ceder, com considerar o outro, com olhar para dentro de nós. A gente está muito habituado a olhar para fora, desde sempre. Então, o problema é o outro. O problema é que o outro não fez. Eu quero mudar a outra pessoa. Dificilmente as pessoas olham para si, para o próprio umbigo. Então, é muito mais fácil, até, os aplicativos de relacionamento, quando mal utilizados, entende-se. Ou mesmo o menu, quando você para num restaurante, dá a sensação que sempre tem uma coisa melhor. Tem alguma coisa ali na prateleira que eu não vi. Ah, não, isso aqui, ah, não. Quando aparece uma dificuldade, ah, não. O outro é melhor. Por isso essa manutenção dos contatinhos. Quanto mais insegura uma pessoa, quanto menos ela se conhece, mais ela vai ter a sensação que sempre tem uma coisinha melhor. Não que não tenha, mas é importante eu saber construir naquilo que eu vivo, o relacionamento que eu estou. Isso vale para tudo. Para a amizade, para as relações familiares, para o trabalho também. A pessoa que sempre pensa dessa forma, André, ela nunca tem nada. No final das contas, o que ela construiu? Muito pouco. Minha mãezinha, que talvez esteja nos assistindo, sempre me diz, quem tudo quer, nada tem. Ah, muito bom. Concorda? É por aí? Sabedoria de mãe, né? É, lógico. Enfim, mas ó, eu ia falar mais um e vou falar então. Quem tem boca vai a Roma. E vamos trazer aqui a discussão, o Mota. Mota, está nos ouvindo? Claro. Perfeitamente. Conta para a gente aí, como a gente... Outro dia eu cometi um assente aqui com você, achando que você ainda estava aí na gandaia, mas claramente, você é um homem bem casado, da família brasileira, cidadão de bem. Servador. Ilibado, conservador até o último fim do cabelo, que falta pouco aí, o Mota, para terminar os últimos aí. Mas ó, eu quero te entender, cara. A partir da sua experiência, olhando aí para essas gerações mais jovens, você vê esse imediatismo no amor sendo também mais um reflexo no meio de todos esses temas que a gente está trazendo ao longo do programa? Eu acho que esse é um desafio da humanidade desde sempre, Marinho. Independente de tecnologia, independente do momento, na minha experiência, para ser feliz no amor, você precisa de três coisas, no mínimo. Persistência, tolerância e sorte. Eu não conheço nenhuma receita para encontrar o amor da sua vida. Nenhuma receita que funcione para todo mundo. Agora, eu acho que é absolutamente necessário exercitar persistência e a tolerância e criar oportunidade para que a sorte te favoreça. Boa, Mota. E você, doutora Pamela? Como é que você vê esse comentário? Eu fiquei com vontade de falar duas coisas para o Mota aqui. Duas? Três? Fica à vontade. Duas. Primeiro que o amor da nossa vida... Isso não é clichê, não, viu? O amor da nossa vida é a gente mesmo. A gente precisa se conhecer, se perceber, para que a gente consiga se integrar. E aí, sim, a gente estar bem com o amor que a gente escolher para a nossa vida. E aí, eu estendo também uma frase que eu gosto muito de contar para as pessoas que se interessam no tema e que me seguem de alguma forma, que existe o amor da nossa vida, que a gente chama de amor da nossa vida, e o amor para a nossa vida. Ou seja, quantas vezes a gente fica se contando que aquela pessoa que foi quase... Os quase amores que são muito perigosos, né? Que assim, bateu na trave, né? Quase foi. Nossa, como teria sido, como foi incrível e tal. E aí tem o amor para a nossa vida. Porque, às vezes, aquela pessoa que a gente conflitava demais, que não deu certo, que não sabia o que queria, que estava em dúvida, que estava inseguro, aquela pessoa que, de repente, escapou, que não aconteceu, que era tóxica, que era complicado e tal, que, de repente, do nada voltou para esse, voltou para o ex. Ela era o amor que a gente fala que era para a nossa vida, não era da nossa vida. Porque o amor para a nossa vida é aquele amor que funciona, aquele amor que constrói. Aquele amor cúmplice, que tem respeito, que tem consideração, que tem admiração, que tem resiliência e, principalmente, reciprocidade. Relacionamento sem reciprocidade sempre vai dar em sofrimento. E essa não é ideia e nem bom para ninguém. Com a palavra aqui, doutora Pâmela Magalhães, que está aqui com a gente dando a colher de chá no nosso Morning Show. Daqui a pouquinho a gente vai estar voltando para a rádio. Nesse exato momento, estamos de volta para vocês que estão nos escutando. Na Rede Jovem Pan de Rádio, recebendo aqui, claro, a sempre brilhante presença de doutora Pâmela Magalhães, especialista na psicologia do comportamento, do relacionamento, dentre tantos outros dramas aí da modernidade que a gente tem ouvido tanto. Ampliar a discussão aqui, claro. Telhada, mano, fiquem à vontade. Eu queria trazer uma pergunta, porque uma coisa que eu sinto, às vezes, conversando com os amigos, é que tem gente que está procurando um amor, mas, na prática, tem várias caixinhas que deseja que a pessoa se enquadre. E, muitas vezes, na minha visão, acabam se relacionando mais com um personagem, com um papel, uma função, do que, efetivamente, com a pessoa de carne e osso. Então, tenta encaixar a pessoa naquilo que ela deseja ou idealiza e esquece de construir o laço real com a pessoa real que está ali. E eu vou fazer um gancho perfeito aqui para somar a pergunta do Mano. A gente está vendo uma epidemia, já pode se dizer assim, na China, de mulheres chinesas criando o homem perfeito no chat GPT e satisfazendo as suas necessidades emocionais num diálogo por escrito com uma plataforma de inteligência artificial. Realmente está acontecendo e isso não vai acabar bem, né, doutora? O que você acha? Bom, sobre essa situação que você falou, eu não conhecia. Muito bom, vou me informar. Mas eu diria que não vai muito longe. Porque isso seria se relacionar consigo mesmo. Isso seria, assim, o ápice do narcisismo. Eu entendo dessa forma. O que eu penso é o seguinte, relacionamento, amor, não tem jeito, a gente vai entrar em contato com vulnerabilidade. É na vulnerabilidade que nós nos apaixonamos. Não existe relacionamento intenso, consistente, sem entrega. O problema é que muitas vezes na entrega, a gente se machuca. Quem aqui já não se estrepou? Quem aqui já não levou aquela ducha de água fria? Quebra a expectativa? Ele com 24 anos de relacionamento nem lembra. Mas, na maioria das vezes, a gente sente isso e dói muito. E aí, o que a gente faz automaticamente para novos relacionamentos? Passando aquela parte que eu digo, eu não quero me relacionar nunca mais com ninguém. Depois que você se machuca muito. Você tenta controlar. E para tentar controlar, você faz as caixinhas. Ah, não, agora eu só vou me relacionar com pessoa que é assim, que é assado, que não tem isso, que tem aquilo. E aí, eu tento racionalizar as relações. Só que, às vezes, eu vou encontrar uma pessoa que não vai estar dentro da caixinha que eu determinei, mas vai poder se revelar de uma forma que eu nunca imaginei. Então, a possibilidade de eu tornar as minhas experiências aprendizado, parar de achar que a gente põe em caixinha, porque a gente não põe ninguém em caixinha, mas que a gente mais calejado, nós não somos iguais, nós éramos lá atrás, somos mais experientes e sábios, e podemos, sim, abrir para interações, lembrando que, a cada momento de uma relação, é uma nova química relacional. Então, não tente padronizar a relação. Tem que ter isso, tem aquilo. se permita enxergar o que você não enxergou lá atrás e considerar o que você viveu já no passado. Boa, doutora Pâmela. E você, Telhada? Acaba que se relacionar, na verdade, é ceder. Qualquer relação no trabalho, na família, ou no casamento, no namoro, é você ceder a outra pessoa para que aquela coisa evolua harmoniosamente. E o que a senhora está dizendo é que hoje as pessoas, conforme mais erram ou mais sofrem com as experiências negativas, acabam fazendo mais exigências. E eu acho que isso também tem levado a pessoa a se relacionar mais com uma inteligência artificial do que querer trabalhar presencialmente numa empresa. Muitos jovens procurando hoje trabalhar simplesmente com a internet, com a câmera na frente dele, tendo dificuldade de conversar com o vizinho, conversar na mesa, conversar com quem está no seu meio social mais próximo. Eu acho que essa individualidade que tem afetado também os relacionamentos a ponto de muitos não quererem se relacionar até escolherem isso, né doutora? Na verdade, a gente tem muito pouco estímulo sobre o diálogo, a tolerância à frustração, o conversar, o dividir, o crescer, o perceber o outro. A gente tem cada vez mais todos os estímulos voltados para era self, para mim. Então, dificilmente, hoje em dia, você vê crescente de conversa em término. As pessoas estão terminando o relacionamento com mensagem e texto. Bloqueia uma pessoa. Ou então, começa a ficar mais indiferente, monossilábica, daqui a pouco, bloqueou. Você descobre que você está bloqueado em tudo. Como assim, né? Sumiu. Por quê? Porque para entrar em contato, para falar, para dividir, para fechar portas que você abriu, você vai ter que entrar em contato com situações difíceis. É difícil dizer não, não quero mais. É difícil você escutar o outro falando isso. É difícil lidar com rejeição. Só que só assim a gente cresce. E só assim a gente evolui e percebe o que foi legal, o que não foi, o que eu falhei, o que eu posso melhorar. Então, as pessoas, o que elas fazem? Elas se ferem e se fecham. Evitam. E aí, esse comportamento individualista, ele vai crescendo, as pessoas vão esfriando mais. E claro, a percepção e as crenças de relacionamento, elas vão ficando cada vez mais limitantes. Então, ao invés de se expandir conforme se relacionam, as pessoas vão se reduzindo. E isso, com certeza, prejudica muito, na maioria, a forma da pessoa se perceber, perceber o outro e a qualidade dos relacionamentos amorosos. Vamos trazer aqui nossa categoria mirim, juvenil do Morning Show. Mas é um galanteador em potencial. Vamos entender, Fabrício, como é que está a tua experiência, meu irmão? Abra teu coração, consulta grátis aqui no Morning Show. Aproveita. Doutor, eu queria aproveitar porque esse tema eu vejo acontecer muito com os meus amigos, meus colegas, pessoal que acaba terminando o relacionamento, já logo realmente engata o outro e, consequentemente, o outro também é um relacionamento ruim, passa essa impressão de ser um dedo podre. Mas, de repente, assim, não sei se falta um período ali de avaliação, um test drive, vamos dizer assim. Qual que é a importância de, antes de você entrar num relacionamento, você desenvolver uma amizade, assim, com a pessoa, uma relação de conhecer mais o outro, né? Olha, tem dois pontos que você traz que são valiosíssimos pra quem tá assistindo. A primeira coisa é, saiu de um relacionamento, eu sei que é difícil olhar pra dor. Tudo que a gente não quer é continuar... Ai, as pessoas me escrevem assim, como que eu tiro essa dor do meu peito? Ai, eu não quero sofrer, eu quero tirar da cabeça e tal. Gente, demorou pra você se envolver, se apaixonar, viver aquela relação, você não vai arrancar aquilo dessa forma. Ai, é um processo de luto que você tem que viver. As pessoas estão evitando viver tristeza, viver raiva, viver dor. Só que isso faz parte, isso faz parte do mundo. E quando a pessoa evita isso, ela já coloca alguém na relação. Ah, não, já põe um tapa-buraco ali. Ai, não entra em contato com questões importantes que precisavam ser cicatrizadas, continuam inflamadas, apenas abafadas, e ai você vai pagar isso na próxima relação, com certeza, ou em algum momento. Outro ponto que você traz é a necessidade das pessoas não pularem etapas também quanto à amizade. Como que você quer ter uma relação gostosa, duradoura com a pessoa se você não for amiga dela? Eu tenho certeza que com 24 anos de relacionamento, a principal coisa que vocês têm é amizade. Não, não. Complicidade. 24 anos de idade, eu nunca tive um relacionamento. Ah, você tem 24 anos? 24 anos. Nossa. Eu até pensei, falei, começou a se relacionar com 10 anos, né? O que é isso? Ia estar muito bem conservada. Ah, sim. Você nunca se relacionou? Eu tenho 20 anos com a minha mulher. Eu tenho 20 anos com a minha mulher. Essa foi... Não, eu cheguei a gente agora que você não ia falar nada. Acontece com os melhores. Não que você pareça mais velho, mas na hora que você falou eu entendi isso. Parece sim, parece sim. Ele tem 24 anos e nunca se relacionou? Nunca. Ah, não. Então esquece que eu falei. Calma, tá na pista. Tá na pista. Nunca nem dei um beijo na boca. Ai, meu Deus. Aí é outro assunto. Mas a amizade... Tô brincando, tô brincando. Então tá ótimo. Então, principalmente... Bom, mas desculpa mesmo. Imagino. A amizade, a amizade é muito importante. Se você não tiver amizade com o terreno, você não planta nada. Então, começando numa amizade, você se afinando com aquela pessoa, aí você vai perceber se tem a química, se você se encontra em outros sentidos, mas se não houver isso, nada acontece. Então é o essencial. E as pessoas querem já pular, já querem pular de etapa. Ah, não. Só o importante é a química, é o tesão, esquece essa outra parte. 11 horas e 47 minutos. Eu acho que esse seu comentário, doutora Pana, vem na esteira de alguns comentários de outros especialistas. o Thomas Schultz esteve aqui. Eu estou tentando lembrar se foi o meu coroa que também comentou, dizendo que o momento de inspiração de qualquer relacionamento realmente está ali, presta a acontecer, vai se aproximando quando acaba o assunto entre os dois pares, num relacionamento. Quando o assunto vai se esvaindo, vai acabando, vai acabando o interesse junto. Você sabe o que eu acho? E acho que isso toca diretamente na questão do componente da amizade, que é importante ter essa diversão na presença do outro, certo? Eu acho que tem também uma postura que é as pessoas muito fechadas no seu próprio mundo. Uma das coisas que mais dói no relacionamento é o silêncio. Você tem visto isso? Muito. Eu trabalho muito com o casal. Claro que sem citar nomes aqui, mas traz um caso concreto aqui pra gente, com alguns detalhes. Vixe, Maria, meu Deus. Sem citar nomes. Eu vou trazer um caso que eu já atendi, tá? Que não tá mais comigo. Você não é a primeira a dizer isso. Eu tento aqui cutucar pra trazer um caso recente. É delicado. E a prática é essa. Você tá certa. Só pra deixar claro, O que eu posso dizer assim, o que eu vou até dar mais generalizada nesse caso. As pessoas me procuram muitas vezes, eu nem sei se posso falar isso nesse horário, mas a questão assim, o esfriamento sexual no casal, de acordo com o tempo de relação, é muito comum. E essas fantasias ou mesmo as traições que acontecem em função desse esfriamento e dessa dificuldade de se relacionar, de conversar e essa desconexão que vai acontecendo na relação. É muito natural que o relacionamento duradouro cause ruídos e essa desconexão, esse esfriamento, mas o que a gente tenta trabalhar é esse restaurar do diálogo, esse reestabelecer do olhar para o outro, de retomada da admiração. O interesse mútuo, eu queria saber de você, o que você fez, o que você tá fazendo, quais seus planos, seus sonhos, o que a gente pode construir, isso ajuda demais em reacender a chama da relação. Porque é natural com a rotina, com a vida doida, você tem família, tem filho, você tá ali pagando conta o tempo inteiro, esse estresse, isso vai consumindo, as pessoas vão se afastando e estão assim, meu Deus, eu quero tomar banho, comer e dormir, é um pouco assim a vida. E aí, a história da sexualidade, do estar junto, do beijo na boca, quantas vezes o casal, ele não se beija, você vai olhar, nossa, faz um mês, um ano, não beija mais na boca, às vezes até tem relação, mas não, é real, gente, mas acontece, porque vai esfriando, porque vai se distanciando, né, ah não, então vamos dormir em quarto separado, porque assim vai dar certo, não que não seja uma alternativa, mas olha como a ideia de, então vamos nos afastar para nos reencontrar. E quando tem filhos também, e isso também potencializa, porque o cuidado é com os filhos, eu tenho 20 anos com a minha esposa. Ah, então isso eu ia acertar, se eu falasse pra ele. Eu tenho 14 anos de casamento, faço agora em outubro, 14 anos bem casado, tenho dois filhos, e fora namoro e noivado, né, e de fato, se não tomar cuidado, você vira um amigão, da sua esposa, o brother, o brother. Então a gente toma muito cuidado, eu e minha esposa, é o fim da picada. Que de fato, você tem que ser amigo da sua parceira, como a doutora falou, muitas vezes, quando acaba o assunto, o que resta é compartilhar os mesmos gostos, eu gosto de viajar, ela também, eu gosto de ir no cinema, ela também. Você se preocupa em surpreendê-la? Porque uma das coisas que eu acho, não é verdade, uma das coisas que eu acho que mais aquece um relacionamento, é você, você vai cair na rotina, não tem jeito, mas você a surpreende, porque ser amigo, não é aquela coisa do desleixo, sabe aquela camiseta do deputado ali, aquela pomada na cara, aquelas coisas que acontecem, que a gente tem que cuidar. O deputado do Capitão Telhara, tudo bem. Salva de palmas, isso é timing, o nome disso é timing, Brasil, é timing mesmo. Salva de palmas. Mas por favor, doutora Fórmula, concluindo. Estou falando que, eu tenho certeza que está assistindo. Vamos entender, por que a gente não traz aqui? Roberto Mota, você pode me ouvir? Posso, Marinho? Posso? Não vai me dizer que você caiu nessa armadilha do amigão já, hein? De jeito nenhum. Eu aqui em casa não tenho essa história de esfriamento, não. Aqui tem... O negócio é queimado. É tiro, porra de bomba. É dos meus, eu. Aqui está igual o aquecimento global. Aqui são 24 minutos. A partir de agora, hein, galera? Tiroteio. 11h52, hein, galera? Eita. Um super moto, hein, galera? Vamos lá, doutora. Me ajuda. Eu até aproveito, porque tem às vezes um povo no canal ali que faz uns comentários, o povo vai atingirar tacando ali. Esse povo não usa camiseta ali, né, do deputado, como eu falei, aquela pomadinha na cara, aquela vaiana estragada, camiseta com furo, porta de banheiro aberta. Ah, não, a gente tem intimidade. Gente, tem que tomar cuidado, porque essa intimidade, muitas vezes, assim, intensificada, o que acontece? Acaba com o tesão da relação. Porque surpreender, se arrumar para a tua parceira, para o seu parceiro, fazer um movimento de carinho... Jantar. Jantar, né? Quebrar a rotina com alguma coisa. Isso é essencial. Para quem se relaciona há bastante tempo, seja namoro, seja rolo, seja casamento, fundamental. O exemplo arrasta, minha cara, doutora Pamela. Sente para nós aqui, claro, sem citar nomes, pode até ser de casos passados, mas sente para nós aqui algum caso concreto, específico, recente, talvez, que você tenha ouvido de uma ação, algum gesto, que foi responsável e foi bem sucedido em dar aquela pimentada na relação. Na minha própria relação, eu mesma. Eu tenho um relacionamento de 17 anos. O seu marido é um devoto à causa. 17 anos. E a gente é muito amigo e trabalhamos juntos. Dá para ver, dá para ver. É uma luta. É nítido. E assim, eu falo de relacionamento, essa é a minha vida, eu tenho quase 20 anos de clínica e as pessoas falam, o seu relacionamento é perfeito? Jamais. Aliás, se fosse, eu nem conseguiria falar. Eu perguntei sobre alguma ação. Eu só estou dando um pouco da introdução aqui. Então, o que eu percebo? Eu não acho que é uma ação específica, mas, por exemplo, eu tive filho há pouco tempo. Minha filha tem dois anos e dois meses. Então, assim, é uma fase muito difícil esse começo, porque a gente fica sequestrado naquela situação e muito emprestado para esse papel. Então, claro que os movimentos que a gente fazia, as viagens, viagens de moto, ir jantar toda hora, ir voltar de madrugada, porque a gente ia dar festa e tal, aí começa a ficar, não vai mais e tal. E isso mexe com a nossa identidade. Então, há um distanciamento, um afastamento, não só do casal, mas da gente com a gente mesmo. Então, quantas vezes a gente não está quente na relação? Por quê? Porque a gente não está bem conosco. Então, o primeiro ponto, uma dica importante é não coloque toda a culpa no cara ou na mulher que você se relaciona. Olha para você, porque, às vezes, você não está se desejando. Você não está legal. Você não está legal com você. Você não está gostando de você. Você tem que olhar para você e falar, não, eu estou legal. Não é estar perfeito nem no padrão. É você estar em paz com você, se sentindo você. Isso faz com que você se sinta desejável e você consiga desejar. O desejo pelo outro está muito associado também do desejo que nós temos por nós, pela gente mesmo. Quando eu gosto de mim, quando eu estou bem comigo, quando eu reconheço o meu potencial quanto mulher, quanto homem, eu consigo também, quando eu estou com a minha autoestima mais equilibrada, eu consigo viver esse desejo. Então, a minha dica principal é tente lembrar o que no começo da sua relação fez vocês se conectarem. O que vocês faziam lá no começo? Iam dançar, iam no cinema, faziam uma comidinha um para o outro, tinham striptease, o que rolava? E aí, aplique agora. Porque, às vezes, a gente esquece, fica lá no passado, aplique. Vai dar uma diferença. Como diria Mano Brown, tem que voltar para a base, mano. Tem que voltar para a base, mano. É, minha querida, obrigado demais pela sua presença aqui. Na verdade, fica com a gente aqui só mais um pouquinho, mas a gente vai finalizar para você que nos escutou pela rede Jovem Pan de Rádio dando essa audiência maravilhosa aí pela rádio que a gente recebe todo dia, vários depoimentos espetaculares sobre o Morning Show dia após dia. A gente agradece. E amanhã, com certeza, na sexta-feira, a gente vai estar de volta a partir das 10 horas. Adeus, valeu. E, ó, esse assunto dá muito pano para a manga. A gente está vendo aqui todos os possíveis caminhos, né, de tentar realmente afirmar ali a sua relação. O que que... O Fabrício, definitivamente não. Mas os outros aqui, o que que vocês fazem para tentar manter a chama acesa? Mota, você que disse aí que você vive num verdadeiro caldeirão, conta para a gente qual é o segredo, qual é a mágica. Eu acho que a doutora deu algumas indicações e é muito importante, né? O respeito é muito importante. Você ter a capacidade de ouvir a outra pessoa, eu considero essencial. E como eu falei no início, né? Persistência, não desistir diante da primeira dificuldade, porque não existe relacionamento perfeito. E tolerância também. A minha mulher é extremamente tolerante. Depois que eu dei essa declaração, ela já me mandou uma mensagem aqui com a lista das coisas que ela tolera. Hoje tem. Hoje tem, eu ia falar isso. Hoje tem. Hoje tem, Mota. Boa, filho. Merecido. Vamos. Olha só. Love Sessions Morning Show. Roberto Mota em Love Sessions. O vermelho, Mota. Hoje, no Morning Show. Vamos abrir aqui, capitão Telhada. E você? O que você faz, Telhada? Essa parte eu devo muito para minha esposa, porque ela cobra demais isso. Ela cobra muito tempo para o casal. Boa. Eu sou meio viciado em trabalho, puxei do meu pai isso aí, o tempo todo, ou era na polícia, ou agora na política, o tempo todo atendendo, viajando, visitando. E aí ela cobra. Pô, pelo menos um dia na semana, a gente tenta sair para jantar, agora que as crianças já estão um pouco maiores. Sair para jantar, fazer um programa, eu e ela, o casal. O que a gente fazia como namorado, como noivo, ou casado sem filho. Ela não te cobra, ela te busca. Não, ela me obriga, exatamente. Mano Ferreira, finalizando, o que você está para manter a chama acesa? Olha, eu diria que a minha relação é muito pautada na admiração. Admiro muito ela e eu acho que é recíproco e parte disso vem da capacidade de surpreender com ideias novas, com coisas que a gente descobre sobre si mesmo e compartilha com o outro. Boa noite.